Não se assuste com o crescimento. Como e quantas vezes usar? Agora um ponto muito importante. E por último, que ajuda muito no crescimento. Oi meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi, já me acompanha lá que também tem conteúdo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu trouxe uma receita caseira de shampoo bomba, ou seja, pra apostar no Projeto Moana, Projeto Rapunzel. Ele fortalece, traz crescimento, é anti-queda, tem vários benefícios que já já eu vou compartilhar com vocês. Vou passar a receitinha pra vocês. Eu testei por um mês e 14 dias, ou seja, um mês e duas semanas foi o tempo que ele durou, porque eu usei até o final pra mostrar o resultado pra vocês. Ou seja, eu vou mostrar o antes e o depois pra gente analisar, pra ver se cresceu o meu cabelo. Essa receita é antifúngica, bactericida, anti-inflamatória, é pra estimular o crescimento, fortalecimento. E claro, se você estiver com queda, essa receitinha também é maravilhosa pra você. Tem várias vitaminas, vários benefícios, que assim, gente, vai estimular a circulação sanguínea pra vir o crescimento, o fortalecimento. E se você estiver com coceira, também pode acabar diminuindo. Por quê? Porque é antifúngico, bactericida, então pode sim te ajudar. Eu usei bastante ingredientes, porque eu queria realmente ver resultado no crescimento. Eu já testei um outro shampoo apenas com um ingrediente e tive resultado. Porém, gente, dessa vez eu apostei em vários pra ver se ia ter alguma diferença e já já eu vou falar pra vocês. A principal coisa é um shampoo transparente. Importante que ele seja transparente. E não indico um shampoo detox, porque o shampoo detox ele limpa mais, resseca mais o cabelo. Então eu apostei nesse micelar, purifica e hidrata o cabelo, da Pantene. Usei ele algumas vezes já, pra liberar espaço. E já digo pra vocês que eu gostei bastante desse shampoo e ele não tem silicone. Agora vamos abrir o recipiente bem facinho. O primeiro, então, é o alecrim. Pode ser tanto esse aqui de saquinho, que aí já não tem tantos benefícios, como o puro. Peguei a plantinha mesmo direto. Então vai de sua escolha. Se você não tem, aposta nesse de saquinho, que vai ter benefícios, mas ele puro tem mais ainda. Então aposta no que ficar melhor para você. Ó, meus amores, eu separei todas as folhinhas do alecrim. E ao puxar o alecrim, as folhinhas verdinhas, o meu dedo conseguiu ficar sujo. Ou seja, eu vou passar uma aguinha corrente nessas folhinhas e deixar secar em cima de uma folha, aquelas de cozinha, sabe? E eu separei os galhos. Os galhos a gente não precisa, e sim das folhinhas verdinhas. Já deixei secar aqui acima do papelzinho. Agora a gente vai colocar em torno de duas colheres, a três, é você que vai escolher. Não precisa usar todos os ingredientes que eu vou utilizar. Eu vou usar uma colherzinha de chá aqui, ó. Ela só é comprida mesmo. De grande, ela só tem o comprimento. Então, se você não quiser, não precisa usar todos. Use aqueles que você tem em casa. Eu vou colocar bastante opção para vocês poderem ter em casa algum deles, né? Então eu vou colocar... Vou colocar tudo, gente, porque senão essa partezinha aqui vai fora. Coloquei quatro colheres e meia de alecrim. Vai fazer uma sujeirinha? Vai, mas vale a pena. Agora vem a hora do anis estrelado. Baratinho um pacotinho desse aqui, gente. É opcional, como eu já disse. O anis estrelado, ó, parece uma estrelinha, uma florzinha. Vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco. Agora vamos colocar hibisco, que eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui na embalagem, ó, mostra ser uma florzinha. Vou colocar uma colher bem ralinha aqui, que foi o que eu consegui pegar. Aí depois eu venho com uma mais cheinha, porque tem umas bem esfareladas e outras bem grandinhas que dá para pegar e colocar ali, que nem eu fiz com anis estrelado. Ó, dessa vez eu já peguei ela mais cheinha. Então, duas. O saquinho de hibisco eu acabei usando todo, que deu em torno de quatro colheres e meia. Agora vamos colocar uns vinte cravos da índia. E por último, o que ajuda muito no crescimento, é óleo de rícino. O óleo de rícino é opcional, com certeza, os óleos vegetais 100% puro. Usa o que você tiver aí, mas é opcional tanto porque é mais para nutrir o cabelo mesmo, para não ficar ressecado. Então eu vou usar meia tampinha de óleo de rícino. Agora é apenas mexer. Mexeu bastante, vai deixar ele quietinho, descansando por uma semana para receber todos os benefícios das plantas. Se vocês querem mais receitinhas caseiras, de xampus, tônicos caseiros, não esquece de deixar seu joinha já agora. Porque depois você vai se esquecer. Então curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque assim eu vou analisar. Eu vou ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas se inscreveram. Se tiver bastante, eu vou continuar trazendo conteúdos assim de crescimento, de receitas caseiras, fáceis e que realmente funcione, né meus amores. Então ative o sininho para não perder nenhum vídeo e não esquece do joinha. Agora um ponto muito importante. Se você por acaso não tiver algum desses ingredientes, não precisa, gente. Só se você realmente quiser fazer igualzinho o meu e aí usar todos os ingredientes. Faz de sua preferência, de seu bolso. Eu não gastei muito com essas ervinhas, esses chazinhos não, gente. E o óleo de rícino eu apostei porque eu já tinha em casa. Porque se eu não tivesse, eu nem ia esquentar a cabeça. Foi mais para nutrir o cabelo mesmo, não ressecar e apostar também no crescimento. Porque ajuda. Eu já fiz um vídeo para vocês, recente inclusive, de crescimento usando só óleo de rícino. E eu já vi muito resultado. Na época que eu estava usando só óleo de rícino no cabelo para o crescimento, tinha resultado também. E demais, gente. Cresci igual capim. Então eu vou deixar no final do vídeo e na descrição um vídeo de crescimento com óleo de rícino. Mas o principal para o crescimento é o alecrim. O alecrim e o hibisco, gente. Esses aí, assim ó. Se você tiver, maravilha. Todos eles conseguem trazer o crescimento, mas os principais é o alecrim. Principalmente se for fresquinho, direto arrancando ali da plantinha. Cheio de benefícios. O de saquinho também. A embalagem, ó. Só com as ervinhas ali porque não precisa peneirar. Porque vai peneirar é esse buraquinho. Então sim, as plantinhas elas ficam presas aqui. Porém, de vez em quando vai sair uma ou outra. Principalmente quando estiver no finalzinho. Então você vai ficar apertando demais para sair o resto do shampoo. E aí vai acabar saindo um pedacinho ou outro de alguma ervinha. Mas não é coisa que fica incomodando, que fica presa no cabelo. Não. Enquanto você está enxaguando, já sai. Depois você vai ver uma plantinha ou outra ali no chão. E nada impede de pegar e colocar no lixo. Se você realmente quer crescimento, né? Então o que eu fiz? Coloquei água aqui. Ao invés de colocar as plantas que estavam aqui fora. Eu quis lavar elas. Porque eu via que ainda tinha um pouco de shampoo. Então coloquei água, sacudi e consegui usar mais uma vez. Que foi hoje. A última vez que eu utilizei. Todo mundo pode usar esse shampoo? Então, meus amores. É importante que você fale com o seu médico. Gravidinha, gestante. Porque eu não sou médica, gente. Então, assim, o óleo de rícino, por exemplo, gravidinhas e gestantes, que eu saiba, não é interessante. Porque é muito estimulante. Então pode ser que alguma dessas ervinhas, assim como tem comidas, chás que vocês não podem beber. Eu acho que também vocês não podem aplicar. Então fale com o seu médico antes de fazer essa receitinha. De resto, gente, tem problema não. Porque chá não faz mal pra gente. Como usar o shampoo? E quantas vezes? Vamos primeiro o passo a passo de como utilizar o shampoo. Agora na tela de vocês. Já digo pra vocês que o cheiro e a consistência ficou incrível. Vamos molhar o nosso cabelo e começar a aplicar por todo o couro cabeludo. Não deixa nenhuma parte de fora pra não crescer desreguladamente, né? Então fica massageando em movimentos circulares. Usando as pontas dos dedos. Nada de usar as unhas. Deixe agir pelo menos 2 minutos. Eu deixava em torno de 3 a 5 minutinhos. E nesse tempo que está agindo, eu vou massageando bastante pra estimular a circulação sanguínea. O crescimento. Como a gente tem que deixar agir, a espuma vai ficar um tempinho ali no cabelo. Então eu vou passar uma dica pra vocês pra evitar o ressecamento. Que é utilizar o pré-poo, pré-shampoo. Tem receitas caseiras aqui no canal que eu postei recentemente pra vocês. As melhores que eu já testei. Tá na descrição. Quantas vezes usar? Você pode lavar um dia sim, outro não. Mas se por acaso você lava todos os dias. Aí você vai intercalar com algum outro shampoo que você goste. Porque é importante dar a pausa de 48 horas. Assim como os shampoos que são fabricados pra crescimento. Como o tônico também. Que o tônico, geralmente todos que eu utilizei diziam que tinha que esperar ali as 48 horas pra usar novamente. Então é o que eu vou indicar pra vocês. Dar a pausa de 48 horas. Ou seja, eu utilizei 3 vezes na semana. Porque eu lavo meu cabelo um dia sim, outro não. Então eu usei esse produto por 1 mês e 14 dias. Só ele, gente. Não usei mais nenhum outro shampoo. Confesso pra vocês que isso me incomoda um pouco. Porque eu sou a doida do rodízio de produtos. Rodízio de shampoos. Então tem dias que eu quero usar um shampoo mais hidratante. Tem dias que eu quero fazer um detox. Então eu gosto de ir intercalando produtos. Mas eu usei sim só esse shampoo. Pra mostrar o resultado pra vocês. Agora não se assustem com o crescimento. Na tela de vocês. Que crescimento foi esse? Eu fui comparar o antes e o depois. Que hoje foi o último dia que eu usei. Então inclusive tô até com a blusinha branca aqui. Que é pra gente analisar. E gente, eu fiquei chocada. Eu não esperava que fosse crescer tanto assim. Eu considerei, como eu não tive como medir certinho. Até porque é muito difícil. Comparando na camiseta ali. E no cotovelo. Cotovelo? É, agora sim. Então eu comparei. E meu cabelo, no antes, tava uns 4 dedos mais ou menos abaixo do cotovelo. Hoje, gente, já tá bem mais. Então eu considero que cresceu meu cabelo 4 centímetros em 1 mês e 14 dias. Sim, gente. Foi isso que eu analisei, que eu reparei. Tem gente que vai falar que não cresceu tudo isso. Tem gente que vai falar que cresceu mais. Mas eu, Giovanna Vaz, sim, considerei. Foi esse crescimento mais ou menos pelo que eu fiquei um tempão ali olhando, gente. Antes e depois. Antes e depois. Voltando de uma foto pra outra. De um vídeo pro outro. Pra ver se tinha crescido quanto, mais ou menos. Então eu considerei, sim, que meu cabelo cresceu em torno de 4 dedos a 5. Sim, gente. Eu vi muito crescimento. Meu cabelo não tava batendo lá no bumbum quando tava molhado. É que o meu cabelo finalizado, ele tem fator encolhimento. E na questão de queda, funciona? Gente, eu não tive queda nunca, graças a Deus. Porém, sempre perco cabelo, gente. Todo mundo perde cabelo em torno de 100 fios por dia. E, gente, deu uma amenizada, assim, na quantidade que cai, assim, normal. Eu vi que deu uma diminuída, sim. Se você tem queda capilar, pode, sim, funcionar a testa. E se não funcionar com a queda, vai funcionar com o crescimento. Se você usar da forma correta. Esse produto já entrou na lista dos favoritos de crescimento, porque eu tive resultado. Então, sim, esse shampoo tá super aprovado. Gostei bastante, vi bastante resultado. Bastante crescimento. Não ressecou o meu cabelo, gente. Só na hora ali mesmo, ele ficava meio rígido, né? Assim como qualquer outro shampoo transparente. Então não é as ervinhas. E sim, vai depender muito do seu shampoo. Então, sim, deixava o cabelo meio áspero ali, rígido, emborrachado. Mas eu vinha com o condicionador, tava resolvido. Meu cabelo não ressecou. Assim como sai do banho, sabe? Finaliza e tá. Toca no cabelo seco, tá aquela coisa áspera, ressecada. Não. Então não ressecou. É só na hora do banho mesmo. Que é o trabalho do shampoo. Abrir as cutículas, deixar o cabelo daquele jeito que você sabe, né? Então, um condicionador e uma máscara resolve. Agora eu quero saber quem vai apostar no Projeto Moana, Projeto Rapunzel. Comenta aqui embaixo. Eu tô sempre respondendo vocês. E se você tiver alguma dúvida, deixa também. Que rapidinho eu tô indo lá responder vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora na tela de vocês, eu vou deixar outras sugestões de vídeos de crescimento também. Exatamente. Compartilha esse vídeo. E até o próximo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.